Agora eu vou ao vivo com a minha querida Dai Oliveira, porque é uma situação muito inusitada. Presta atenção, coloca a Dai aqui, que eu quero que a Dai me acompanhe nesse raciocínio. A gente sabe que existe uma modalidade de golpe, que é o tal do falso boleto, ou boleto falso. Muitas vezes você recebe pelo e-mail, o que o golpista faz? Ele usa parte dos seus dados, por exemplo, seu nome completo, às vezes seu endereço, porque ele tem acesso a essas informações, e te envia um e-mail, por exemplo, junto com esse boleto. Só que o código de barra não vai para banco coisa nenhuma, não vai lá para aquela conta que você às vezes realmente tem. Vai para a conta bancária do golpista. E uma mulher aqui de Três Lagoas quase caiu nesse golpe. Só não caiu por uma peculiaridade. O nome que estava no boleto, né Dai Oliveira? Qual que era esse nome que estava lá, no tal do boleto? Oi, Rude, mais uma vez, é isso mesmo. Olha, Rude, ela só não caiu nesse golpe, porque o boleto estava no nome de Amy Winehouse. Talvez algumas pessoas escutem e não lembrem desse nome, mas quem gosta de música, quem é do mundo da música, vai saber que Amy Winehouse é uma saudosa cantora que infelizmente nos deixou em julho de 2011. Uma cantora britânica, nem brasileira ela era. Olha só, Rude, a gente vê de tudo, né? É golpe do Pix, se passa por filho, se passa por um falso sequestro, e agora o boleto falso em nome de uma artista já falecida. Então, só por isso, o boleto, Rude, estava no aplicativo do banco que esta vítima entrou e no valor de R$ 97,00. Ou seja, havia o risco deste boleto estar no nome dela corretamente, conter ali os dados, só que o problema é que se ela não checasse e fizesse este pagamento, o dinheiro iria para a conta deste golpista, desta golpista, a gente não sabe dizer o que é. Então, as pessoas devem ficar muito atentas a isso. E outra situação também é, muitas vezes, o código bancário que vem no boleto. Na maioria das vezes, 99% das vezes, conforme os especialistas já orientaram, é falso. O código não corresponde ao código determinado do banco que deveria receber. A gente sabe que o Banco do Bradesco, o Banco Santander, o Banco do Brasil, cada um tem um código determinado. E na maioria das vezes, o código que vem nestes boletos falsos não são os mesmos, não correspondem. Isso é muito fácil de checar. Só entrar na internet tem uma relação, mas também tem que tomar muito cuidado com um site confiável para fazer essa checagem correta. Então, Rúdia, mais um caso inusitado. A gente vê de tudo e ela fez o registro, registrou esse boletim de ocorrência, porque fica aí, às vezes vem no CPF da pessoa e o nome de outro, né? Neste caso aí, pegaram o nome de uma artista que nem mais está entre nós. Mas, infelizmente, uma cantora muito boa. Eu gostava, pelo menos. Rúdia.